Olá pessoal, eu sou a Keké e meu canal é Brincando com a Keké e hoje nós vamos brincar de Toca Boca Cidades. Eu sou essa daqui, oi! Olá pessoal, eu vou ser a filhinha da Keké, essa aqui de cabelo rosa rebelde. Olha só a minha cama, acho que eu tô com soninho, mamãe. Acorda, nós vamos tomar café pra ir na loja. Você disse loja, mamãe, eu até pulei lá de cima. Meu Deus, perdi meu óculos, eu não tô enxergando nada. Não estou enxergando nada, mamãe. Ai, assim é bem melhor. Então, eu vou desligar a TV e vamos tomar café, mamãe. Tá bom. Hum, já sei o que eu vou comer. Ketchup! Não! Posso comer ketchup, mamãe? Não posso? Hum, sem abacaxi já pode. Oh, que mamãe mais boa! Mas não é saudável. Vamos comer um abacaxi. E ela vai fazer um frango pra mim. Tudo bem. Põe açaí pro almoço. Mamãe, eu vou tomar banhozinho. Pra gente passear. Eu também vou, espera! Mamãe, tá doida? Tá doidinha, mamãe? Eu tomo banho de roupa, de óculos. Lá, 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 lá. Vai tirar a tinta do seu cabelo. Lá, 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 lá. Ô, filha! Vai tirar a tinta do seu cabelo. Não vai não, mamãe. Vou escovar meu dente. Prontinho. Não esqueça de ligar a máquina de lavar que tem roupa dentro. Tudo bem. Ai, gente, desculpa, perdão. É porque me deu uma dorzinha na barriga. Eu vou colocar a roupa pra lavar. Cadê a roupa suja, mamãe? Deixa eu pegar a roupa suja. Mamãe, essa mamãe minha só fica sentada. Eu que faço todo o serviço dessa casa, eu não aguento. Tá aqui a roupa. Vamos lá. Meu Deus! Vestiu pijama. Ai, filha. Pronto. Vamos levar a roupa pra lavar. Isso, agora, mamãe, enquanto o frango vai assando e a roupa vai lavando, a gente vai fazer compras, certo? Vamos lá. A gente se vê lá, pessoal. Chegamos, filha. Epa! Vamos fazer compras. Vamos pegar uma sacola. E olha o que eu achei. Eu vou pôr dentro da minha sacola, mamãe. Será que cabe? É um bebê. Meu Deus, o bebê da moça? Não, ele tá abandonado. Então vamos levar ele. Tudo bem. Olha, a gente precisa de... O que a gente precisa, mamãe? Um leite pro bebezinho. Porque agora a gente tem um bebezinho em casa. Ovos... Ovos... Mamãe, você pôs no chão, mamãe. Só um ovinho, tá bom. Devolve o resto lá, mamãe. Vamos pegar o dinheiro. Mamãe, eu tô levando a sacola, tô levando o bebê. Pelo amor de Deus, essa minha mãe é muito folgadinha, sabe, gente? Dinheiro, filho. Segura o dinheirinho aí, mamãe. E... Ai, mamãe, mamãe, eu quero um bichinho. Pega o cachorrinho. Mamãe, mamãe, o bebê tá fugindo. O bebê tá fugindo. Volta, bebê. Volta. Bebezinho. Vamos levar um cachorrinho? Oh, que amor. Um bebê e um cachorro. Vamos lá pagar? Vamos. Quanto deu, moça? Já deu uns 40 reais. Só isso? Meu Deus, como é barato essa loja. Agora, mamãe, a gente vai comprar roupa. É. A gente se encontra lá, pessoal. Chegamos, filha. Epa. Eu vou comprar uma bolsa. Tudo bem, mamãe. Eu vou deixar a sacola aqui. Não vai esquecer a sacola aí. Tá. Eu vou pegar essa mãozinha aqui. Isso é uma carteira, mamãe. Eu vou pegar essa carteira aqui. Eu vou escolher um vestidinho, mamãe. Eu quero um vestidinho. Que tal? Esse é um terno. Isso. Que tal esse vestido aqui? Ai, que lindo, mamãe. Eu amei. Guarda a minha roupinha agora na sacola, porque senão a gente vai esquecer ela aí. E agora uma roupinha para o nosso baby. Aqui vai ser. Ai, tem uma bonita bonitinha aqui. Olha. Essa é branquinha, mamãe? Olha, é de médico. É um bebê médico, pessoal. Eu amei minha roupinha. Vamos lá pagar? Para a gente ir no teatro, mamãe? Eu tenho que pagar as minhas. Minhas o quê, mamãe? Minhas roupas. Meu Deus, mas essa minha mãe faz muita hora, gente. Olha a bagunça que você fez na loja, mamãe. Meu Deus. Deixa eu pegar o meu vestido aqui. Que é esse aqui. Prontinho. Então vamos. A sacola. Ai, meu Deus. Eu estou com duas mãos ocupadas. Deixa eu levar. Então leva, amor. Já apagou o moço aqui? Ele é costureiro. Costureiro? Ai, mamãe. Vamos ao teatro? Vamos. Então a gente se encontra lá, pessoal. Chegamos, filha. Olha, mamãe. Eu quero um suco. Estou com muita sede. Eu quero um suco de laranja, por favor. Laranja, mamãe? Eu quero laranja. Mamãe. O bebê também quer, mamãe. Como que a gente faz isso? Ele não quer. Ele não quer. Ele está fugindo com o meu suco, mamãe. Meu Deus. O bebê fugiu com o meu suco. Bebezinho. Eu vou... Bebê. Eu vou ter que... Eu vou ter que comprar outro suco, mamãe. Outro suco. Bebê, mamãe. Pega. Ele está pulando, mamãe, nas cadeiras. Pronto. Tadinho, mamãe. Tem que comprar outro para o bebê. Tá. Isso. Mas eu quero tomar meu suco. Isso. Só um minuto, mamãe. Vou jogar no bicho. Espera aí. Deixa eu andar com a porta. Vamos sentar, mamãe. Olha que legal. Tem uma banda. Meu Deus. Por favor, senhoras. Desçam do palco. Desçam do palco. Desçam. Espera aí. Mamãe. Que bagunça é essa, mamãe? Vamos descer daqui. A gente está atrapalhando. Show. Meu Deus. Que papizão. Olha só que banda legal. A cantora. Tem o baterista. Eu amei. Olha, tem um bebezinho que toca guitarra. Que papo. Olha, meu filho, meu filho. O que vocês estão fazendo com o meu filho? Esse é meu bebê. Ai, senhora. Desculpa. Ele estava na loja. Não, por favor. Ele é meu bebê. Não, mamãe. 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 Desculpa, senhora. Vai lá, bebezinho. Vai lá, bebezinho. Sua mamãe. Vai lá para o show. Espera aí. O que é isso, mamãe? Era aqui de... Opa. O teatro. Que confusão, meu Deus. Espera. E para a cola aqui. Meu Deus. Que confusão. Ah. Eu não sei de mais nada. Vamos ver o bichinho de vó. Eu vou colocar isso daqui. Pepezinho, pepezinho, pepezinho. Neném. Neném. Pepezinho. Uou, uou. Monstro, monstro. Uou. Uou. Monstro, monstro. Uou. O bebezinho voltou. Ele está vestido de monstro. Socorro. Bebezinho, volta para o seu lugar. Bebezinho. Mamãe. Eu acho que estou ficando muito tarde. Estou com sono. Vamos voltar para casa? Vamos. Tchau, bebezinho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, bebezinho. Fica com a sua mamãe. Isso aí. Não sai de perto dela. A gente se encontra lá, pessoal. Chegamos em casa. Yuppi. Mamãe, você está sentindo esse cheiro? Tchau. Meu Deus. Que cheiro é esse, mamãe? O frango. Cadê o frango? Aqui no chão dele. Volta. Deve ter que colocar o frango, é? Chegamos em casa, filha. Chegamos. Mamãe, que cheiro é esse? Pegue lá. Meu Deus. Está pegando fogo. Está pegando fogo. Socorro. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Então, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Me inscrever no meu canal, brincando com a Keké. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau, pessoal. Beijinhos.